Nenhum cientista acredita que a mordida de uma aranha irradiada possa transmitir os poderes dela, que são as suas características físicas, como a capacidade de aderência em grudar nas coisas, o sentido aranha, que é um radar que alerta o aracnídeo sobre o que está ao seu redor, e é claro, a característica principal que é a assinatura da aranha, as suas teias. Porém, basicamente, todos concordam que a teia dela é uma superfibra muito surpreendente, algo inovador. O fluido biológico delas, que é a fibra mais forte do mundo, pra você ter uma ideia, ela é mais forte que o próprio aço, isso de acordo com o tamanho proporcional da aranha, e ainda mais forte de qualquer superfibra fabricada artificialmente. Só que, num mundo de fantasia, um adolescente em seu quarto conseguiu recriar essa mesma fibra das proteínas das aranhas, que é uma proteína produzida no abdômen dela, onde passa por minúsculos orifícios fiandeiros, e por eles saem as teias. O Peter conseguiu recriar exatamente esse mesmo esquema nos lançadores de teia, e funcionou da mesma forma das aranhas. Aguentando o peso proporcional ao dele. Quer saber mais sobre a ciência por trás das teias das aranhas? Então, se liga aí! E aí pessoal, aqui é o Web Shooter, e não é de hoje que a teia das aranhas é uma superfibra fantástica, onde muitos tentam recriar artificialmente pra poder fazer o impossível com ela. Imagina um colete a provas de balas que seja extremamente leve e flexível. Redes de pescas de alta resistência que sejam biodegradáveis. Ou, o que é mais incrível ainda, uma meia de nylon tão forte que você possa repocar o seu carro com ela. E aguente centenas de toneladas. Tudo isso a aranha consegue fazer proporcionalmente ao seu tamanho. Significa que se ela fosse do nosso tamanho, dava pra fazer tudo isso que eu citei com as teias delas. E que os cientistas apostam em fazer também, hein? Sintetizando uma teia de aranha real proporcional ao tamanho humano. É rapaz, eu estou falando que você pode lançar nos prédios igual a minha aranha não tão longe não, hein? E se você quiser que isso chegue logo, se torne um membro do canal. Pra assim ajudar com os nossos projetos de lançador de T que a gente faz por aqui. E se inscreve no canal com o sininho de notificação ativado pra mais vídeos como esse aqui que eu sei que você gosta. Mas enfim. A gente sabe que Peter Parker conseguiu recriar artificialmente sintetizando a teia da aranha no quarto. Quando ninguém entendia o que ele tava fazendo. Mas ele tava lá. Querendo lançar as teias que aguentasse o peso dele. E até mais do que isso. O menino era ambicioso. Primeiramente ele conseguiu os materiais químicos na escola em que estudava. Depois de conseguir fazer o que queria, ele teve uma ideia melhor. Em fazer com componentes muito baratos e que ele podia encontrar em qualquer lugar com muita facilidade. Mas isso no mundo real não acontece desse jeito. Os cientistas já gastaram milhões na corrida pra encontrar um santo grau de fibra que seja o menos semelhante aos das aranhas. Só que eles queriam muito mais do que isso. E o que eles pensaram em fazer? Bom, já querendo trazer proporcionalmente ao peso humano a teia da aranha, O jeito lógico de fazer isso é extrair o fluido biológico delas, que são as proteínas das teias. Pra um organismo maior que produza ela proporcional ao peso dele. E o método tradicional de colheita da teia é roubar ela das aranhas. Eles anestesiam ela com dióxido de carbono. E com um microscópio eles podem ver nela os orifícios que formam a teia. Que são chamados de orifícios fiandeiros. E através deles são criados os filamentos, sintetizados a partir das proteínas que a aranha produz ali no seu abdômen. Que é onde ela lança a teia. São esses filamentos que a proteína do fluido biológico passa pra formar a teia. Eles se espreme dentro de cada um dos orifícios do filamento. E quando é forçado a ir pra fora, eles se tocam, viram um núcleo e já começam a sair em forma de um único filamento contínuo. Uma única aranha lança mais de 100 metros de comprimento de uma única teia. Só que o organismo que os cientistas escolheram pra produzir a teia das aranhas, que possa aguentar um certo peso, Foram os de uma cabra. Eles queriam fazer um cruzamento da aranha com um animal que vive melhor em bandos. E colocaram um gene produtora de teia na genética do animal. E foi esse gene que eles escolheram colocar. O da linha de reboque das aranhas. Que é a fibra natural mais resistente que a ciência conhece. Mas como foi possível colocar esse gene na cabra? Bom, eles começaram pelo óvulo fertilizado. Eles adicionaram algumas cópias do gene criando um animal novo. Um animal híbrido. Metade aranha, metade cabra. E como o óvulo da cabra é uma única célula, o gene da aranha se junta automaticamente aos seus cromossomos. Só que como as cabras vão lançar essa teia, hein? Na verdade, ela não vai. A proteína da teia é produzida junto com o leite da cabra. E eles têm que refinar o leite pra poder extrair a teia dele. E depois disso, eles então retiram a mesma proteína produzida pelas aranhas em suas glândulas. Que é o seu fluido de teia biológico. Agora, produzido por cabras. Então eles fizeram os orifícios fiandeiros com os filamentos artificialmente como a aranha tem. E que nos lançadores de ter do Homem-Aranha também tem. Já que ele imita a glândula das aranhas pra formar teia. Só que o problema é que eles só conseguiram fazer os orifícios produzir uma única fibra. Com apenas um décimo da resistência das teias aranhas. Então a realidade tende a ser decepcionante, né? E na teoria é uma coisa. Mas na prática, já é outra completamente diferente. E é difícil e muito complexo produzir proporcionalmente o fluido biológico dos aracnídeos. Não é nada fácil. Mas então é isso. Me segue no Instagram pra acompanhar mais de perto o projeto com os lançadores. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei. E clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela pra você saber tudo do seu lançador de teia. Então é isso aí. Eu sou o Ebi Schurrer e sua mãe é o canal BR e sou o lançador de teia. Fui!